Você anda por aí dizendo que você sabe as palavras vogais, né? As vogais. Como é? As vogais. Como é? A, E, V, D, N, G, O, U. Que palavra é essa? A, E, V, D, G, O, U, 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 U e é o que é a palavra a igreja tem nada uma coisa a ver com a outra não sei e para que você mandou escreveu isso aqui tudo a jogar aqui não é as vogais E aí é E aí ó o uva a e as vogais e ROGA included a conging não é esse não é Tu disse que estudou? E a as vogais E a cadê as vogais? O O O V T N Errou Vai passar de ano não Eita, já ouvi